No Independência, o Galo não demorou para chegar ao ataque. Primeiro com Rafael Moura, de cabeça. Na sequência, Marloni tocou para Elias, mas ele mandou para fora. Robinho no rebote marcou para o Galo, mas a arbitragem marcou impedimento. Robinho continuou tentando. Pena que nessa chance mandou por cima. Na etapa final, o furacão começou melhor. David acertou a trave. O Galo realmente não estava com sorte. Rafael Moura marcou, mas a arbitragem viu impedimento em Marloni. Até que o furacão contou com o erro da defesa. Felipe Santana tentou evitar, mas Sid Clay marcou o gol dos paranaenses. Terminou o Atlético Mineiro 0, Atlético Paranaense 1. Uma noite muito infeliz, que nos deixa muito frustrados. O torcedor que vem nos prestigiar num número razoável, sai bastante decepcionado, assim como a gente. Nós temos que dar razão à frustração do nosso torcedor.